Nós fomos notificados, inclusive, pelo Procurador-Geral da União, para que a Assembleia regulamentasse. Nós estamos com esse debate desde 2022, fizemos audiência em 2023 e o governador se negou a apresentar um projeto do Executivo, coisa que a gente lamenta profundamente, como que o Executivo não apresenta um projeto que tem a ver com tributos do Estado. Nós tivemos mais de 300 municípios que perderam recursos em função da falta dessa regulamentação. Então, a nossa audiência é dizer que agora o debate e a regulamentação está com o governo do Estado de Minas Gerais, que não apresentou nessa casa ainda um projeto de sua autoria para esse processo de distribuição do CMS da educação.